Olá meus amigos do canal rova sobre rodas no vídeo de hoje confira novidade para você que pretende comprar o SUV mais tiozão do mercado sim o super tiozão econômico Corolla Cross híbrido piadas à parte afinal de tiozão o novo Corolla e o SUV Corolla Cross com qual compartilha a plataforma tem pouca coisa ou nada confira neste vídeo as novidades que a Toyota prepara para a restilização do modelo que assim como na capa deste vídeo remete já foi apresentada nos Estados Unidos e de cara vamos as diferenças visuais afinal são elas que nos interessam pois adiantam as mudanças que teremos no ano que vem quando a Toyota lançar a restilização do seu SUV vejam que nesta nova frente como ela ficou mais agressiva com uma grade esportivo em formato de trapézio o farol gente não mudou é o mesmo da versão até então disponível nas outras linhas da versão por lá igualzinho ao nosso farol aqui do Brasil e os farol de neblina apenas mudaram de posição mais para extremidade do para-choque o símbolo da Toyota assim que ganhou uma atualização ele agora ficou em preto brilhante uma certa dose de esportividade nesse novo design dianteiro eu particularmente gostei da atualização visual pessoal e você o que achou deixa aqui nos comentários a sua opinião se você gostou se você achou essa atualização mais bonita do que anterior ou se você preferiria uma nova dianteira com design diferente e agora vamos à traseira será que mudou finalmente o polêmico escape pendurado na traseira que como vocês podem ver tem uma solução esteticamente melhor nessa versão híbrida americana só que pessoal não é porque é a nova versão ou por ser a versão híbrida por lá o Corolla Cross sempre teve versões com escapamento assim no Brasil a Toyota não vende esta versão ou digamos vende a versão mais feia porque ela quer não é um erro de projeto mas para frente vou explicar para vocês que sim tem uma razão técnica por esse escape ser desse jeito mas né visualmente falando não quer dizer que tecnicamente não podia ter uma opção melhor mas inclusive nos Estados Unidos é vendida essa versão feiosa também mas olhando para traseira de fato que mudou bom na traseira a gente vai ver a moldura de cima da placa se estreitando um pouquinho ficando um pouquinho mais fina e o nome do SUV passando então dessa moldura para a tampa do porta-malas além dos logotipos mudarem de cromado com tomzinho de azul na versão híbrida para um preto fosco preto brilhante não dá para notar bem aqui mas é preto então reparem que para não dizer que não mudou nada a base do para-choque a moldura em preto e as luzes reflexivas da base também mudaram e agora tem um novo desenho toda a parte que não era pintada para baixo é um novo desenho na lateral a única novidade estética é a opção biton do teto sim agora se você não tá você vai ver que o teto tem a opção de ser em preto algo que a Toyota então não oferecia no seu SUV e vamos ao interior o que mudou basicamente quase nada então o que a gente pode esperar para a versão brasileira bom nos Estados Unidos a Toyota oferece o freio de estacionamento por acionamento eletrônico por botão algo que seria muito bem-vindo para aposentar aquele freio de estacionamento por pisada do pezão é bem estilo americano e o nosso Toyota Cross é desse jeito só que isso não mudou porque lá ela já ofertava isso nas versões mais caras ou seja o Toyota híbrido já vem com a opção do freio por acionamento eletrônico que ela oferecia nas demais versões mais caras ou seja na base que é o pesão e na completa o botãozão mas ela passou a oferecer na versão topo de linha o painel 100% digital no lugar do analógico com telinha digital central isto sim é uma novidade interessante que pode vir na versão brasileira logo logo arroba mas isso aí é tudo atualização para os gringos americanos né para os americanos aqui não vem nada disso calma meu pequeno polegar vai vir sim e eu vou provar para vocês a Toyota confirmou agora no meio de abril a sua nova leva de investimentos no Brasil ela vai basicamente atualizar a fábrica de Sorocaba em São Paulo com pequeno singelo gigantesco investimento de um ponto meia três um vírgula sessenta e três bilhão de reais que vale mais do que barras de ouro Silvio gente é muita grana só que não é procurou nesse investimento todo é para produzir um novo compacto híbrido flex um SUV pequeno ainda inédito menor que o Corolla para brigar com o HR-VT Cross Essia obrigado gente falar né gente ela vai literal a Toyota Toyota vai botar fogo no parquinho né pessoal que com a fama e qualidade de fabricação que a Toyota tem se os japa descem para o play mesmo demorando um pouquinho né o japonês é mais conservador demora para fazer as coisas nesse país quando eles lançarem o seu SUV compacto vão botar para quebrar com certeza vai fazer um senhor estrago eu apostaria que vai ser algo derivado na plataforma do Yaris seja atual uma plataforma nova né para aproveitar as peças e mecânica e se você não quer perder esses planos da Toyota se inscreve aqui no canal rouba sobre rodas ativa o sininho de notificações que assim que a gente tiver novidades quentíssimas desse novo modelo e o seu lançamento a gente vai trazer aqui para vocês conhecerem bem como o modelo que a Reno vem preparando o seu SUV compacto que ela vai lançar entre final desse ano e ano que vem então mais um motivo já tem até foto de registro de imagem dele gravada e soltada por aí vou trazer para vocês logo logo aqui no canal tá vamos falou que a provar que ela ia atualizar o T-Cross o T-Cross o Corolla Cross confundi com o outro Volkswagen T-Cross que confere aqui link na descrição também vai ser atualizado logo logo mas bora voltar para o T-Luzão digo para o Corolla Cross junto com esse anúncio de investimento para o novo modelo ela confirmou investir mais 61,8 milhões de reais na atualização de um outro modelo híbrido produzido na mesma unidade sim outro modelo você pensar pode ser o Corolla não que o Corolla já investiu 50 milhões no ano passado para atualização da utilização mas o motivo para se inscrever aqui no canal e não perder daqui a pouco vai sair também o novo Corolla então pessoal único outro modelo que ela faz híbrido naquela planta é o Corolla Cross então assim que ela fizer esse investimento de 61 milhões e 61 milhão de reais de agora para o ano que vem pode ter certeza que entre ano que vem comecinho 2025 ela solta o novo Corolla Cross reestilizado que deve se basear muito nessa nova versão apresentada agora nos Estados Unidos Bora conferir como é que ficou a mecânica do novo Cross Tiozão da Toyota sim gente de tiozão não ficou nada olha os americanos não podem reclamar porque no lugar do motor 1.8 entrou um 2.0 muito semelhante ao que tem no Corolla flex convencional só que gerando 154 cavalos combinado uma potência da unidade elétrica né híbrido então tem o motor a combustão e o motor elétrico chega a 199 cavalos é gente o novo Corolla Cross híbrido chega a fazer 0 a 100 km por hora em 8 segundos ou seja o novo Corolla Cross o motor a combustão híbrido é mais rápido e potente que a versão do motor a combustão coisa que no modelo atual não acontece onde ele é um pouquinho menos potente e mais lento do que o modelo digamos de entrada só combustão o que resolve nenhum impasse né porque você pagava mais caro para levar o modelo que anda menos o que é esquisito né a topo de linha anda menos mas é mais econômica então né você paga pelo pela tecnologia pela economia mas né não custa nada ser mais rápido e é o que acontece com essa versão americana gente é mais potente que o Civic SI K20 de 192 cavalos produzido por aqui produzido por aqui na década passada né gente ou seja potência de carro nacional de uns 10 anos atrás que vamos lá né na época que a gente tinha carro esportivo porque agora é bem mais do que o Paulo GTS que a gente fez aqui um videozinho o último esportivo em produção nacional ou será que dá para chamar o Pulse Ava um SUV esportivo com freio a tambor é meio difícil que vocês acham apesar que estão falando bem do SUV da Fiat Ava dizem que ele é surpreendentemente rápido e bom o que que vocês acham tô pensando em trazer um vídeo sobre ele aqui no canal ou até conseguir um para fazer um teste ao vivo e aí vocês curtiriam ver e falando em ver no canal você já deixou seu like legal não custa nadinha para vocês ajudam muito o canal para que mais pessoas legais como você vejam esses vídeos legais então tapa no dedão gente vocês não tem noção de como ajuda o canal like de vocês para que mais pessoas recebam esse vídeo então tapa no joinha ajuda nós não custa nada e muita gente vai ver o vídeo por causa de você tá né roupa mas a versão americana né os americanos tem uma versão melhor no Brasil vai mudar o motor gente deve mudar sim vou mostrar para vocês um motivo técnico muito importante porque esse motor motor vai mudar ele já mudou a gente não é produzido no Brasil é importado e na Europa ele acabou de ser atualizado no final do ano passado para quinta geração com evoluções ele continua sendo 1.8 mas a motorização combinada 1.8 motor elétrico passa dos atuais 122 cavalos disponíveis no nossos corolas híbrido seja o sedã ou cross para 140 cavalos então ele ficou mais forte mas também ficou mais econômico inclusive o pack de baterias é mais leve então a Toyota fez uma boa melhoria nessa nessa motorização híbrida e a combustão então é bem provável que na reestilização do corolla e do corolla cross a gente tem esse novo motor no Brasil faz todo sentido já que ela não produz aqui esse motor vem de fora se fora ele foi atualizado né a gente bebe da fonte da importação vai ter que usar esse motor faz todo sentido e tem mais um belo detalhe desse nosso corolla cross híbrido americano que não dê para ver mas fica aqui embaixo tá e não não é o escape que é mais bonitinho é a suspensão a suspensão traseira do corolla cross híbrido é independente igualzinho nosso sedã corolla é não é porque o sedã aqui no Brasil ele tem a suspensão independente mas o corolla cross não por que que a suspensão independente é importante gente porque ela é melhor nas curvas ela é mais é ela adapta-se melhor ao solo então ela lê melhor o solo então faz curvas mais rápidas mais seguras na aventura do campo ela melhor admite a buraqueira então pode inclusive ser mais confortável pode que isso depende da calibração a gente vai vir de regra suspensão independente todas as rodas podem se movimentar independentemente você consegue absorver melhor as irregularidades do solo e ter um carro mais estável mais confortável novidade do corolla cross americano híbrido e com isso eles resolveram a gambiarra o escapamento você com certeza já deve ter ouvido algum jornalista youtuber ou amigo falando a mas o corolla cross nos estados unidos lá fora nas europa ele tem um escapamento diferente só no brasil que a toyota fez ele pendurado blá 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 vamos né blá 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 para ganhar like não gente não é bem assim tá vou explicar para vocês como eu disse a versão híbrida tem o escape de frente central porque a suspensão independente mas suspensão independente no corolla cross porque ela vem com 4x4 a gente ou como diz americanos ou eu drive a wd em inglês ou e o drive só as versões ou e o drive nem com esse um escape diferente no centro como esse da foto e que ele fica mais discreto não vem todas as versões então a versão basicona com tração dianteira nos estados unidos também vem com eixo de torção gente é e com o eixo de torção vem veja bem essa foto aqui é a foto de divulgação oficial da toyota dos estados unidos praticamente igualzinho nosso feio e pendurado lá a diferença que pela que eu encontrei ao vivo ele parece um pouquinho menor dá uma olhada parece um pouco mais discreto né mas não é tão bonito quanto ou menos cheio mais discreto do que a versão 4x4 com a suspensão independente ou seja pessoal na nossa restilização a não ser que a toyota mude a suspensão traseira o que eu acho muito difícil não que não seja inviável mas lá fora só é independente quando é 4x4 acho difícil ela fazer isso no Brasil para vender o corolla 4x4 né então ou que ela faça um investimento de reprojeto nesse escapamento para ele ficar diferente porque a única coisa que ela fez desde que ela lançou foi pintar a metade de preto né coisa mais tosca da vida meu Deus do céu o corolla cross é estilizado vai continuar com escape pendurado ou algo muito parecido né se ela fizer um reprojeto agora um diferencial que podia vir para o Brasil que não custava tanto é o belíssimo som da JBL incluindo esse belo subwoofer no porta-malas aí sim né gente capricho né sem contar que lá fora a tampa do porta-malas também tem abertura e fechamento elétrico o luxo uma comodidade que se justificariam perto dos praticamente 200 mil reais que a toyota já cobra nesse veículo aqui no Brasil né pessoal e você acha que no final das contas a Toyota vai fazer o que no Brasil atualizar o nosso modelo híbrido com motor 1.8 ou seja usar essa versão atualizada europeia com 140 cavalos ou quem sabe trazer um corolla cross híbrido 4x4 como americano apresentado aqui hoje já pensou ia competir de igual a igual com jipe compas for e igual a igual não sei né porque lá tem 240 cavalos e custa estratosféricos trezentos e quarenta mil reais né dá quase para comprar dois corollas aí Jesus dá para comprar o corolla próximo levar um corolla de sedantilzão para casa pelo mesmo preço do compas tá caro né gente meu Deus com essa a gente encerra por aqui vejo você aqui ó nos próximos vídeos do canal rouba sobre rodas escolhidos especialmente para você ah ah Obrigado.